Fala galerinha do canal Azulejista, aqui é o Márcio de Curitiba, tô aqui na obra tentando concluir mais uma etapa aqui, vou fazer uma madeirada aqui, e tô pra dar um pouco do depoimento sobre o curso que o Franz tá dando, o cara tá sendo de grande valia, eu há dois anos atrás era um simples metalúrgico, acabei ficando desempregado e tive que me virar, e graças a Deus agora chegou o curso do Franz e tá ajudando pra caramba, tô fazendo bastante coisas que eu tô aprendendo com ele, parte de corte circular com a quita, caixinha, encontro das paredes, chanframento de peça pra poder dar um encontro mais perfeito, parte técnica tô aprendendo pra caramba, porque não conhecia praticamente nada de porcelanato, depois das aulas comecei a entender um pouco mais, tanto a cliente desse apartamento aqui, me perguntou várias coisas, eu ajudei bastante ela, fui com ela na loja, entendeu? Então graças a Deus o curso do Franz veio pra ajudar, veio pra ajudar bastante, e tamo aí, seguindo, aprendendo cada dia a mais, e mandando ver pra poder ganhar o pão de cada dia que a gente precisa, né? É isso aí galera, depoimento, um abraço pra vocês, até mais! Fala galerinha do curso de Zoologista, fala Franz, aqui é o Márcio de Curitiba, mostrando um pouco do serviço que eu tô fazendo aqui, um apartamento, vou fazendo esse revestimento na parede aqui, o revestimento da Insepa monoporoso, bom pra lidar, bem certinho, bem retinho, aqui as técnicas que eu aprendi no curso de Zoologista, aqui ó, pra fazer os recortes, os recortes circulares com a maquita, caixinha, a parte de registro aqui também, mesma coisa, aqui a parte de encontro das paredes aqui ó, os recortes chafrados que o Franz ensinou, tudo que ele ensinou no curso de Zoologista, eu tô aplicando aqui, graças a Deus tá ficando bom, a cliente tá satisfeita, e é assim que a gente vai, vamos continuando, aprendendo mais, 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 pra poder aplicar e cada vez ficar melhor. Um abraço galera, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.